O DETRAN restabeleceu os prazos, restabeleceu os serviços da Carteira Nacional de Habilitação, restabeleceu os serviços de infrações de trânsito e veículos. A Larissa Pimenta vai contar pra gente, abre o seu olho aí, vamos ver. Os prazos serão restabelecidos de forma gradual e o agendamento para os serviços ofertados pelo DETRAN permanece. O proprietário do veículo, ele deve observar esses prazos, esses prazos estarão no site do DETRAN, quando ele deve renovar sua habilitação, quando ele deve levar seu veículo para uma transferência. Sobre os veículos, o prazo voltou a contar no dia 1º de dezembro. Os condutores precisam quitar o licenciamento 2020 até as datas determinadas pelo Departamento Nacional de Trânsito. Não há necessidade de o cidadão ir até a repartição de trânsito para obter o licenciamento. Basta que ele faça o pagamento dos débitos, uma consulta no site do órgão, para verificar se não há nenhum óbice ao licenciamento. E no próprio site do DETRAN, ou no aplicativo MGAPP, ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o CRLV estará disponível. Segundo o DETRAN, os veículos adquiridos a partir do dia 1º de dezembro de 2020, não entram nesse restabelecimento dos prazos. A delegada-chefe da divisão de habilitação explica que, em relação à documentação do condutor, os prazos são mais flexíveis. A CNH, a ACC e a permissão para dirigir, vencidos no período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, terão 12 meses para promoverem a renovação de sua documentação. E aí, Minas Gerais, eu peço encarecidamente que você visite o site do DETRAN, detran.omg.gov.br, para que você não tenha, não seja pego, ah, gente, eu não sabia. Vá até lá, porque esses prazos são super importantes, porque você não vai poder alegar que não sabia, ou que desconhecia, ou porque tinha pandemia, não, não, está valendo já. detran.omg.gov.br, tá? Dica importante vinha para você, atenção.